Nos passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada nas cartas de Tiago, capítulo 2, versículo 17, e tem o seguinte texto A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe essa mensagem Fé e obras Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora, o trabalho esquecido Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida Não te creias desse modo, em comunhão com a Divina Majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas Conhecimento nobre exige atividade nobre Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes É por isso que fé e obra se completam no sistema de nossas relações com a vida superior Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida Desceu a esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável Levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br Em nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor